Muitas empresas procuram os alunos que têm experiências internacionais. E essas experiências internacionais fazem a diferença para que o aluno realmente tenha um destaque na sua vida profissional. E essa vivência internacional permite que o aluno tenha, além da fluência da língua, pois é tão importante e valorizada no mundo corporativo, ele também tem a vivência multicultural e faz com que ele conheça realmente o mundo, os negócios e o comportamento de outras pessoas de outras partes do mundo. Aqui no IMEC tive a possibilidade de fazer o BAT, que é um teste da Bloomberg que testa sua aptidão financeira. Ele basicamente compara suas forças e fraquezas com o resto do mundo, jogando o seu resultado final numa base onde a empresa do mundo inteiro tem a possibilidade de ver seu potencial. E aqui no IMEC foi a única faculdade privada de Minas Gerais a fazer essa prova. Meu nome é Diogo Campos, eu faço economia aqui no IMEC, em Minas. E eu fiz o teste da Bloomberg, um teste de aptidão para negócio de referência colocada. Tem um teste que me permite concorrer para pessoas do mundo inteiro, com vagas e mercados de trabalho. Está no começo ainda, mas acredito que ele possa ser amplamente utilizado, que é uma boa ferramenta para medir a capacidade de uma pessoa para negócios. E é um teste bem difícil, são duas horas de duração, com 100 questões. E você não dá tempo de fazer todos, tem que ter muita inteligência para escolher as áreas. E você se dá melhor em fazer e torcer também precisa um pouco de sorte. Mas no geral ele é bem... É uma boa relação com o seu nível de negócio. É uma boa relação com o seu nível de negócio, é uma boa relação com o seu nível de negócio.